Pega o whisky, roupa nova, esse cara é o marbelo Essa é a tropa do riquinho, é os cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Cartão, cartão clonado Vai, 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 vai Kartão clonado Pega o whisky, roupa nova, esses cara é o mais bom Essa é a tropa do riquinho, os cria do cartão clonado Cartão, cartão clonado Mas vou puxar o teu cabelo, eu vou fazer tudo de mato DJ do Nunasque, toca mútuo nos bailão Tama, mata, 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 mata Fica de soca, 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 soca Fica de soca, 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 so